Olá a todos, ultimamente tem se falado muito sobre os tipos de rabicho e as qualidades, há uma sugestão muito boa do Lucian André Amaral de cruzar os rabichos, o simples fato de você aproximar as duas pernas do rabicho também é uma coisa que ajuda muito o estandarte ter uma certa liberdade, uma liberdade maior, tudo isso de fato é muito válido. E aqui eu já aproveito, já que estamos considerando a eficiência de som que pode vir, ser causada por uma liberdade maior de vibração de estandarte, é o fato de alguns instrumentos ainda utilizarem rabichos como esse aqui de metal, obviamente esse rabicho aqui não é original, isso aqui muito provavelmente foi substituído quando o rabicho original se rompeu e enfim, algum avô, algum tio, alguém, eu sempre culpo o tio e o avô, mas confesso que isso daqui pode ser um preconceito, que na verdade essas pessoas mexem mais com conhecimento de marcenaria ou de soluções de problemas domésticos e acabam simplesmente vendo uma praticidade em se utilizar um fio resistente como esse daqui que é um fio de cobre, na verdade é um fio de tensão desencapado que se utiliza porque ele é maleável, é fácil de se dobrar e ele parece ter uma resistência boa e também pelo fato de ele não oxidar como se fosse um arame desses galvanizados comuns que é muito feio, pelo menos esse aqui tem um brilho um pouco mais bonito, mas o efeito acústico de um rabicho de metal como esse daqui é exatamente o oposto de um rabicho desses mais flexíveis, o movimento que resulta nesse sentido aqui de um rabicho de metal e ainda mais aberto como está esse daqui é o pior possível, vamos falar assim, então se há uma coisa que nós devemos evitar realmente do ponto de vista acústico é um rabicho de metal, qualquer que seja um metal, se ele for rígido, no caso estou me referindo aos materiais rígidos como arame, cobre ou qualquer outro material dessa natureza e ainda mais aberto e distanciado como esse daqui, tá bom? Então evitem esse tipo de situação, não é que seja proibido, é claro que numa situação provisória até vai, mas se você busca uma otimização do som, uma melhora do seu instrumento, evite esse tipo de montagem, tá? E se você achou interessante esse vídeo e quiser conhecer mais sobre instrumentos, aprender um pouco mais sobre ajuste de instrumentos, inscreva-se no meu canal e se você quiser ir além, na minha descrição tem um link, você pode se inscrever para os próximos workshops de luteria que são gratuitos e nesses workshops eu também falo sobre os cursos de luteria, se você tem interesse em aprender luteria e trabalhar com ajuste de violino, viola e violoncelo e outros pequenos reparos relacionados a instrumentos de arcos. Não perca seu tempo, inscreva-se no meu canal, inscreva-se para os próximos workshops de luteria e aguarde o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês!